Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. O Atlético ficou no empate em 0x0 com o Cascavel, no último domingo, 9, e garantiu a conquista do Campeonato Paranaense de 2023. Após a vitória na ida, pelo placar de 2x1, fora de casa, o empate na Arena da Baixada bastou para o Furacão confirmar o título, em uma campanha praticamente perfeita, sem nenhuma derrota. Após a partida do final de semana, o técnico Paulo Turra se manifestou em entrevista coletiva. O novato treinador, que assumiu o lugar do experiente Luiz Felipe Scolari, logo de cara, conquistou o primeiro título pelo clube, aproveitou para enaltecer a força do elenco e ressaltar o projeto do clube. Eu só tenho que enaltecer o grupo de jogadores, o staff do Atlético, os colaboradores e a direção, que nos deu todo o suporte para conseguirmos esse título, ainda mais marcante pela invencibilidade. É um prêmio para todos. Estou orgulhoso de fazer parte deste projeto. É um grupo de jogadores fantástico, afirmou. No entanto, apesar da euforia pelo título invicto, Turra manteve os pés no chão ao projetar a sequência da temporada. Depois de estrear na Copa Libertadores da América, o Atlético já visa a terceira fase da Copa do Brasil e o início do Campeonato Brasileiro. O objetivo é saber aproveitar a herança da conquista estadual. A minha confiança continua na mesma. A campanha invicta, lógico, te dá confiança. Mas em nenhum momento ficamos sobrevoando as nuvens, somos bem realistas. Fizemos ajustes até o último jogo do campeonato. Dentro disso, é muito melhor entrar em campeonatos como uma campanha como essa. Temos que aproveitar, mas sabemos que temos que evoluir, completou. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.